Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni e estamos aqui, pessoal, na segunda semana do Momento Coach. Em primeiro lugar, pessoal, agradecer imensamente a recepção desse novo quadro, dizer que foi realmente algo maravilhoso, receber vocês, receber esse carinho de vocês, é realmente algo que motiva a gente a estar aqui em mais uma semana. E sem perder tempo, pessoal, hoje, importantíssimo, nós vamos falar sobre o plano de estudo. Gente, importante, você já fez a sua organização e a partir de agora você vai para a segunda fase, ou seja, você vai organizar os seus estudos. Alguns chamam de plano de estudo, alguns chamam de cronograma de estudo, e você vai chamar de macete da aprovação. Então, gente, eu fiz aqui uma lista do que você tem que fazer para organizar o seu plano de estudos. O passo número um é definir o que é a sua rotina diária. Gente, o que você faz todos os dias da semana? E aí nós temos alunos que fazem curso, o curso preparatório, alguns alunos que ainda estão cursando o terceiro ano. Então você põe lá, segunda-feira, eu assisto a aula de sete da manhã até meia de meia. Zé, o meu curso é integral, eu assisto a aula de sete da manhã até as cinco da tarde. Você vai lá e vai preencher isso tudo. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo que a gente organizou aqui mais ou menos. Em segundo lugar, pessoal, eu quero que você escreva em cima do seu plano de estudo, no canto superior à direita, o seu objetivo. Eu preciso que você seja claro nesse objetivo. Alguns alunos usam a parte de trás, mas eu quero que você ponha na frente o que você quer esse ano. Zé, eu quero medicina, eu quero medicina na UFRJ, na UFMG. Põe lá onde você quer passar, esclareça, você vai olhar ali e você vai entender o porquê de estar se dedicando. Isso é muito importante para você. Vai lembrar a motivação sua. E gente, não viaja, não viaja. Ano de vestibular, o ano que você está lutando pela sua aprovação é um ano de egoísmo, é óbvio. Em primeiro lugar, eu preciso desse objetivo. Depois que eu conquistar esse objetivo, eu vou ajudar as pessoas que estão próximas de mim. A partir daí, eu vou ajudar as pessoas em larga escala. Então vai do menor para o maior, do micro para o macro. Não inverte as coisas. Pensa em você, no seu objetivo, na sua meta. O passo número 3 é definir o horário de estudo. A partir do instante em que eu vou preencher todas as lacunas com a minha rotina, o meu curso, o meu curso de inglês, a minha natação, as minhas obrigatoriedades, o que ficar em branco ali, pessoal, é o que eu vou estudar. É o horário definido para estudar. E parece que não, mas é muito importante. Você pega esse plano de estudos aqui e põe no seu fichário, no seu caderno, faz uma xerox dele e cola na porta do seu quarto. E aí você vai falar, caramba, e agora? O que eu faço agora? Vai no plano de estudo e vai estar lá. Horário reservado para o estudo. E a partir daí, você consegue saber o que você tem para fazer. Gente, qualquer minuto que eu tiver livre, eu vou estudar. Zé, mas eu só tenho um minuto livre. O que eu faço? Vai lá no nosso canal que tem o que é em um minuto. Você assiste o programa toda quinta-feira. Então, Zé, o meu almoço de uma hora é o almoço de 140 minutos. Eu tenho 20 minutos ainda. Dá para assistir um Parabéns, que é o nosso programa de toda segunda-feira. Ou um Economics, que é o nosso programa de terça-feira. Eu preciso aproveitar o máximo do meu tempo. E o plano de estudo vai te ajudar exatamente nisso. O próximo ponto, galera, são os imprevistos. Vai ter uma áreazinha, algumas lacunas que você vai deixar vazio. O que aconteceu? Pô, essa semana eu peguei trânsito, eu fiquei preso no trânsito. Eu tive que ir ao médico, eu tive que fazer algo que foge dessa minha rotina. E aí eu deixei de estudar, Zé, a matemática que eu ia estudar esse dia. O que eu faço? Você vai deslocar essa matemática que você ia estudar segunda-feira à tarde para esse horário de imprevisto. Que eu normalmente oriento meus alunos que façam isso no final de semana. De segunda a sexta, pessoal, a receita é sempre a mesma. Aula dada, aula estudada, lembrando sempre, com resoluções de questões. Hoje, os vestibulares mais sérios, mais fortes, eles põem uma média de 10 mil até 30 mil questões resolvidas de fevereiro até o Enem. Então, gente, é um número de questões absurda. E isso tem dado muito certo. Então, o professor deu aquele tema, pede para ele ou para o curso uma lista de exercícios sobre aquele tema e no contraturno você pega e faz todos esses exercícios. Não consegui fazer, Zé. Desloca esse horário para o sábado à tarde, onde você vai ter lá os seus imprevistos. Zé, essa semana correu tudo bem. O que eu faço? Perfeito. Se a semana correu tudo bem, é porque as coisas estão dando certo. O horário de imprevisto, então, vai ficar vazio? Ah, então eu descanso. Negativo. Pega as disciplinas que são mais importantes para você. Um exemplo. Meu aluno está fazendo um preparatório para a medicina. O que eu preciso dar foco? Química e biologia. Zé, eu vou fazer prova e o meu vestibular tem um livro específico. Eu posso usar esse horário para a leitura desse livro? Sim. Pô, mas eu já li o livro. Então, faz um fichamento sobre ele. Assiste uma videoaula sobre ele. Isso é sempre importante que você vai estar reforçando os principais pontos daquele livro. Isso vai te ajudar bacana. De repente, tem algum local. O Projeto X vai ter essa preparação aqui, onde eles comentam o livro. E aí você vai lá e pega alguma dica desse professor que pode te ajudar ainda mais. O próximo passo, pessoal, é o descanso. É muito importante para algumas pessoas cumprir uma jornada de 8 horas de sono. Eu só preciso que você pense no que eu vou te falar agora. Dormir muito não é dormir bem. As pessoas confundem muito. Eu dormi 12 horas, mas eu dormi pessimamente mal. Não ajudou nada. Eu acordei com dor no corpo, eu acordei mal, com enjoo. O que eu faço para dormir bem, então? A gente vai ter aqui um quadro falando disso. Mas uma dica importante, pessoal, é não ir dormir com a barriga cheia. Não dormir em sofá, no chão. Tenta dormir na sua cama. De preferência, tenta apagar todas as luzes. Mas assim, todas as luzes mesmo, até aquele stand-by ali da sua... Ver aquela luzinha hermelha que o seu quarto parece que está sendo atacado por alienígenas, né? Cheio de luzes. E a luz do despertador, da TV, do que quer que seja. Tenta apagar tudo. Tenta relaxar no seu sono. De preferência, em um lugar com bastante silêncio. E aí você vai ver que, de repente, o que estava acontecendo não era que você estava dormindo pouco. Era que você estava dormindo mal. E aí tem uma dica que eu quero rechar essa primeira parte com essa dica. Zé, mas quantas horas que eu preciso dormir? Gente, tem gente que em três horas recupera muito bem o seu cansaço. E aí você vai fazer assim, Zé, eu estou dormindo dez horas. Na primeira semana, tira meia hora. E vê como é que vai ser. Na segunda semana, tira mais meia hora. Você vai falar assim, ah Zé, mas meia hora não é nada. Você acabou de ganhar duas horas e meia durante a semana de estudos. Olha que coisa bacana. Vai reduzindo lentamente, de meia em meia hora, até que você se adeque a uma jornada de sono de seis a oito horas. Zé, não deu certo, eu preciso realmente dormir oito horas. Volta para as suas oito horas. É importante que você esteja descansado, que o seu cérebro esteja bem para que ele possa render. Show de bola, galera? Agora vem para cá, onde eu vou mostrar aqui mais ou menos o start do preenchimento do seu plano estúdio. O Projeto X fez aqui para você esse planejamento que vai de seis da manhã. Então eu tenho aqui, né, seis horas, sete horas, oito horas, nove horas, indo até as duas da manhã. Obviamente, para quem tem, né, uma jornada de sono bem reduzida. Ou tem alunos que falam, Zé, eu não estudo de manhã e eu rindo bem à noite. Então você desloque esse horário aqui, tá? E eu tenho aqui os dias da semana indo de segunda até domingo. Como é que você começa a preencher? Como eu falei lá, né, nos meus compromissos fixos. Então aqui, ó, eu pus. Eu acordo às seis da manhã. Em uma hora eu consigo tomar meu café da manhã e meu banho. E, obviamente, está pronto para ir para o curso. Então eu pus aqui junto, pode pôr junto. Gente, em uma hora você consegue fazer bastante coisa, né? Então você consegue preencher sim. Eu chego no curso às sete, eu fico no curso até mais ou menos ali meio dia. Saio do curso, obviamente, eu almoço. A partir daqui eu já estou livre para me preparar. Então eu tentei somente iniciar aqui, né? No sábado e no domingo, o que eu fiz? Você pode dormir um pouquinho mais até para compensar esse desgaste da semana. Então você vai lá e põe aqui, ó, a pessoa, nesse caso, está acordando às sete horas, está tomando seu café e o seu banho e está indo para um curso de inglês, o que quer que seja. Então, a partir daqui, galera, você vai estar pronto para ir preenchendo o seu plano de estudo. É isso aqui, é essa ferramenta que vai fazer com que você tenha organização e estratégia. E, pessoal, não se esqueçam, as palavrinhas básicas, né? Para você ter uma aprovação é basicamente o quê? Organização, estratégia e dedicação. Então vem com o Projeto X que a gente vai levar você até o seu sonho. Vem multiplicar. Vem com o Projeto X que a gente vai levar você até o seu sonho. Vem com o Projeto X que a gente vai levar você até o seu sonho. Vem com o Projeto X que a gente vai levar você até o seu sonho. Vem com o Projeto X. Vem com o Projeto X.